O que nós temos hoje é um panorama que assusta. Cada vez mais precocemente, crianças com doenças de adulto. Hoje se sabe que a obesidade infantil está na base de muitas doenças como diabetes tipo 2, hipertensão arterial, problemas de colesterol e triglicérides. Além disso, questões ortopédicas, de sono, de alimentação, de própria questão psicológica e emocional da criança podem interferir, sendo que, por exemplo, a obesidade é um dos principais fatores de bullying nas crianças menores. Então é sempre importante a prevenção da obesidade para que essa criança possa crescer segura, saudável e com confiança. Legenda Adriana Zanotto